Bom dia a todos, vamos dar continuidade à disciplina de ECO S03. A gente chegou na metade do curso, então o que a gente fez até agora? A gente veio analisando todas as atividades de como construir o nosso sistema operacional. Então a gente concentrou um tempo grande no kernel. O que é o kernel, como é que ele funciona, como é que eu gerencio a estrutura dele, o que ele tem em termos de informação, estrutura de dados, organização, sequência de atividades. A gente começou a organizar os nossos ponteiros de funções para permitir que a gente faça atividades nesse sentido. E aí a gente consegue gerenciar esses ponteiros de funções, esses processos. Aí pode ser por tempo, pode ser por prioridade, tem uma série de regras que a gente consegue fazer. A gente deu um... o segundo item nessa sequência foi como a gente tratar os drivers ou os periféricos. Eu comentei com vocês que via de regra embarcada a gente não tem um drive, uma controladora. Normalmente a gente usa do jeito que a gente está acostumado. Ponteirão para endereço de memória e vamos lá. Tem uns detalhes que a gente vai comentar nessa segunda etapa que vai começar agora. Mas via de regra é acesso normal. Alguns sistemas operacionais, não é só kernel, alguns sistemas operacionais, eles vão ter uma estrutura de controladores de driver. Então você tem que seguir um padrão, fazer o driver segundo aquele padrão para poder usar dentro do sistema. Então por isso a gente falou aquilo ali. E no finalzinho, a gente tratou a questão da agendabilidade, schedulability. A ideia é como é que eu sei que um conjunto de processos pode ser agendável ou não. Como é que eu consigo... o ser agendável nesse sentido é como é que eu garanto que eu consigo atingir tempo real com esses caras. Eu consigo atingir e não consigo atingir? Quais são os tipos de tempo real? O que é isso de tempo real? Qual é a sequência? Quais são os prazos, os tipos de prazos, os tipos de algoritmos que estão à disposição para a gente. A gente trabalhou um pouquinho nesse conceito um pouquinho mais teórico. E a gente fecha então o conteúdo bem baixo nível de sistemas operacionais. Na verdade, de construção do kernel e dos drivers. A maioria dos cursos de sistemas operacionais começam na aula de hoje. Tudo isso que está para trás ou fica subentendido, ou as pessoas viram picadas em outras disciplinas, ou simplesmente não é o foco. Normalmente sistemas operacionais, é curso do pessoal da ciência da computação ou geria da computação, eles não chegam no nível tão baixo. Quando a gente passou agora, baixo no sentido de próximo à eletrônica, próximo às estruturas da eletrônica. Então, o que a gente parte agora, a gente entra um pouquinho mais no que seria um curso mais tradicional de sistemas operacionais, de maneira geral. Obviamente que a gente vai reduzir o foco. Nós vamos utilizar como estudo de caso o FreeRTOS. Tem uma série de vantagens, também algumas desvantagens, a gente vai começar com eles. Mas a maior vantagem é que ele é 100% gratuito e open source. Então, eu consigo abrir e olhar o código para explicar para vocês alguns dos detalhes de funcionamento. O grosso do inicial desse material foi baseado no material do Sérgio Prado. Então, eu agradeço absurdamente o trabalho que ele fez. E eu acabei adicionando muita coisa do livro, o PDF, que o Richard Berry fez sobre o FreeRTOS. O Richard Berry é o cara que criou o FreeRTOS. Ele que toca e mantém o projeto. Então, ele tem um PDF, um how-to, barra guia, barra livro, explicando como é que o FreeRTOS funciona. Como é que ele fez a estrutura dentro do FreeRTOS. Então, se a gente precisa de informações mais técnicas, é só ir lá e dar uma olhada nesse material. É um pouquinho resumido em sentido de texto e teoria, mas é bem preciso, explicando os conceitos fundamentais que a gente precisa para trabalhar. Certo? Então, vamos entrar dentro das estruturas do FreeRTOS. E a primeira coisa que a gente tem que relembrar, ainda assim relembrar, é o porquê que a gente está indo para esse caminho. A gente está, via de regra, trabalhando com essa ideia, porque nós temos sistemas de tempo real. E aí a gente tem que lembrar que esse tempo real para a gente não significa ao vivo. Muitas vezes... Ao vivo é sacanagem, né? Ao vivo. Não significa ao vivo. Não é que, nossa, está acontecendo instantaneamente. Está acontecendo na mesma hora, ou está executando na mesma hora. Não é essa a ideia. A ideia de tempo real aqui para a gente é determinismo. E esse determinismo está relacionado às restrições físicas. Então, o sistema que tem restrições de tempo, olha, tem que executar até tal hora, senão a gente vai ter algum problema. E isso a gente vai chamar de tempo real. Essa é a ideia do que seria um sistema de tempo real. Tempo real não tem necessariamente, a priori, nada a ver com o sistema operacional. Eu consigo fazer sistemas de tempo real sem o sistema operacional. Eu já comentei isso lá para trás. O que você faz? Pega uma interrupção de tempo. Então, você tem lá a tua função, que é uma interrupção baseada em tempo. Então, esse cara vai assumir a cada delta T. O conteúdo que você tiver aqui dentro, ele está rodando em tempo real. Por quê? A interrupção chama essa função de tempos e tempos bem estipulados e pré-definidos. Então, esse bloco que a gente colocou aqui, ele roda em tempo real. Obviamente, a gente não tem interrupção para tudo. Como a gente não tem interrupção para tudo, é onde a gente gostaria de ter alguém para nos ajudar. Porque não dá para atender todo mundo com o mesmo tempo. Então, quando o meu sistema tem esse requisito, a gente vai chamar esse sistema de sistemas de tempo real, porque eles exigem tempo real para funcionar. E aí, para isso, a gente quer dar um apoio, porque fazer isso na mão é difícil. E se ele tem requisito de tempo real, provavelmente vai dar problema. Se você não fizer direito, então é um sistema mais crítico. A gente quer ter uma olhada com mais calma. A gente comentou rapidinho, então a gente está interessado no determinismo. A gente falou dos dois tipos de sistemas também, continuando a revisão na aula passada, a questão do hard e do soft shell time. Então, se eu tenho um sistema, se os prazos são rígidos, eu não posso ultrapassar, se não eu tenho problemas físicos, financeiros, a gente vai chamar esse cara de hard hell time. Se a coisa não é tão crítica, se atrasar um pouquinho de vez em quando, tudo bem, dá para conviver com isso, a gente vai chamar de soft hell time. Não tem algum impacto mais na organização de como a gente planeja o sistema. Não necessariamente no funcionamento em si. Então, como eu comentei, para trabalhar no tempo real, eu não preciso ter necessariamente um sistema operacional. Então, eu consigo trabalhar com isso sem o sistema operacional e tudo certo. mas nos ajuda, tá? Por quê? Porque um kernel de tempo real, a estrutura de gestão de tempo real, que consegue ajudar a gente em tempo real, além de gerenciar todas as atividades, ele também nos ajuda a ficar preocupado com os prazos, com os tempos. Então, eu consigo, com esse cara, analisar o tempo, analisar uma série de questões que vai, então, me ajudar a atingir isso daí. Como a gente começa a organizar essa sequência? Então, primeiro, a gente separa tudo em tarefas, tá? Então, a gente pega todas as atividades que são importantes no meu sistema. Essa é a mudança, a maior mudança de concepção. Então, talvez hoje esteja claro, mas a gente veio fazendo isso devagarzinho. A gente pegou aquele sistema que estava em sequência, tudo sendo executado em sequência, a gente organizou ele com multitask operativo, criou os slots, colocou aquela máquina de estado, tem o top slot, bottom slot, colocou uma rotina de cálculo de tempo, temporizou a minha máquina de estados e a gente teve uma coisa mais ou menos organizada. E depois eu falei assim, olha, se ao invés de chamar aqui dentro dessa máquina de estado a função 1, função 2, função 3, se eu tiver um vetor que eu chamo a primeira posição, a segunda e a terceira, eu consigo inverter essas posições. Aí a gente foi organizando isso para isso se tornar um kernel. O que acontece? E meio que devagar eu fui levando vocês a pensarem em subdivisões de código. Então, o que a gente tem hoje? Ah, eu tenho pedaços de código que fazem atividades que não necessariamente estão ligadas umas com as outras. E isso a gente vai chamar de tarefa. Então, agora é diferente. A gente, em vez de pensar no sistema e ir caminhando, a gente já começa direto nesse outro nível. Eu já pensei, vou fazer meu sistema. Como eu divido ele em etapas, em tarefas que têm que ser executadas de maneira, de preferência, independente. Quando eu tenho essa estrutura, o kernel vai escolher, então, o kernel vai escolher quem que roda, quem que não roda, dependendo de um critério. Pode ser prioridade, pode ser característica de tempo, e isso fica a cargo dele. Além da responsabilidade de gerenciar quem está rodando, algumas vezes o kernel gerencia outras questões. Então, quais são as coisas mais comuns do kernel gerenciar? A primeira é comunicação. Duas tarefas, ou uma tarefa, uma interrupção, precisam conversar. Como é que elas conversam? Com o que a gente faz hoje? Põe uma variável global e todo mundo mexe. Não vai ser legal. A variável global já era complicado, agora é muito complicado. A gente vai ver o motivo. Então, ele tem uma ferramenta própria para isso. Mais de uma pessoa quer escrever no LCD ao mesmo tempo. Também é complicado ter uma ferramenta própria para fazer isso daí. Gerenciar memória. Até hoje, a gente não trabalhou muito com memória dinâmica, mas a maioria dos SEOs e dos kernels nos dão ferramentas para isso, e aqui começa a ficar um pouquinho difícil a gente não usar algumas dessas coisas. A gente vai fazer o curso inteirinho com estruturas dinâmicas. Lá no final, eu vou explicar como é que a gente consegue também fazer com o estático. Porque agora, inverter o jogo, é mais fácil eu fazer com o dinâmico, é mais simples eu entender com o dinâmico, e depois a gente planejar com o estático. E, por fim, ele pode nos dar um conjunto de outras ferramentas para avaliar e gerenciar e entender como a coisa funciona. O FreeRTOS em si, foi criado lá nos anos 2000 pelo Richard Berry, e é mantido pela companhia que ele criou. Em 2000 e... 2018? Eu acho que 2018, tá? Em 2018 aconteceu uma mudança bem grande, tá? A Amazon, ela tecnicamente comprou o FreeRTOS. O que eu digo tecnicamente comprou o FreeRTOS? Na verdade, ela chegou para o Richard e falou assim, olha, Richard, você quer trabalhar para mim? Ah, não sei. Toma aqui, cheque em branco, pilhas de dinheiro. Opa, vamos, né? Então, o Richard foi trabalhar com a Amazon, e aconteceram algumas coisas interessantes no caminho, tá? O FreeRTOS, que era código livre e aberto, ficou mais livre e mais aberto ainda. Então, o contrário, talvez, do que vocês pensaram a primeira vez que eu comecei a falar isso. Mas ele mantém a sua característica de código aberto, na verdade, mais ainda agora, vou comentar isso mais em detalhes para vocês. Então, a gente continua tendo uma solução bem interessante. E tem o suporte da Amazon. Então, a gente tem muita coisa que a Amazon está bolando como ideia para o FreeRTOS, a gente vai comentar isso mais para frente, que ela falou assim, olha, vamos levar isso para o mundo aberto. Por que que nesse sentido, ah, mas não corre o risco da Amazon querer fechar o código? Não, porque o FreeRTOS é um projeto separado. Ela não comprou o FreeRTOS. Na verdade, ela contratou o Richard Berry para ajudá-la a desenvolver a área de IoT. Então, o que que a Amazon pensa? Vai ter toneladas de processadores IoT rodando dispositivos no mundo. Esses caras vão estar na internet, AI, né, o UI do IoT. Eles vão comunicar dados, tá, mas onde eles vão salvar esses dados? Olha, se eu der um SO que ele já salva, já está prontinho para salvar os dados na cloud da Amazon, o cara vai me contratar para poder salvar os dados na minha cloud. E aí eu dou a infraestrutura de graça para ele. Ele paga se ele usar a infraestrutura de alto nível. E você vai ter que pagar alguém. Ou você vai pagar a Amazon, os três grandes players, né? Ou você vai pagar a Amazon, você vai pagar a Microsoft, ou você vai pagar a Google. É a AWS, Azure... Esqueci a do Google agora. É a do Google, né? Você vai pagar uma das três. Ou você vai criar a sua infraestrutura. Então, você vai pagar a conta, água, luz, telefone, vai comprar hardware, vai instalar. Então, assim, esse é um custo que você precisa ter. A Amazon só falou assim, olha, você vai ter esse custo. Então, deixa eu ganhar um pouquinho de dinheiro aí. Já estou te dando alguma coisa, pronto, você me entrega, tá? Independente disso, ainda hoje é o sistema de tempo real. Quer dizer, mesmo antes disso, né? É o sistema de tempo real mais utilizado no mundo, tá? Tem muita documentação. Você pode ir lá, baixar o código, abrir e olhar absolutamente tudo. Não tem nada escondido, tá? Ele é desenvolvido para ser bem pequeno, simples e relativamente fácil de usar, tá? O mais fácil possível que seja usar um SO. Ele é feito praticamente em C. 99,99 quase tudo em linguagem C. Isso quer dizer que ele é extremamente portável, suporta um conjunto muito grande de arquitetura. E, de maneira geral, aqui é onde a gente tem o nosso primeiro problema. O RTOs, o SO, o OS, o Operating System, ele é um gerente, via de regra. Ele vai gerenciar alguma coisa para você. O gerente te cobra um salário. O que o FRTOs cobra? De 4 a 9K. Isso, aplicação típica. Ah, eu consigo fazer rodar com 2K. Beleza. Isso é um herói. Mas ali vai precisar pelo menos uns 4, 5K para rodar um conjunto razoável. E, no mínimo, vou falar ali uns 200 bytes de RAM. 4K é bastante o overhead, o consumo, é razoável, tá? A maioria dos microcontroladores hoje, a da Google é a Google Cloud. Obrigado, meus. Então, a Google Cloud, AWS, ou a... o Azure, da Microsoft. Então, é... 4K. Os micros hoje, uma faixa de preço razoável, você vai comprar em micro de 30, 64K, é os micros mais baratos, tá? É difícil ter muito para baixo disso. Então, você está falando ali de perder 20% do teu HD, 10% do teu HD, 5% do teu HD, dependendo do tamanho. Então, não é um custo muito alto para se pagar. O que que normalmente é complicado? A RAM. Por quê? 200 bytes de RAM, isso sendo bem econômico. E esse sistema que tem 32K de flash, você vai gastar 4K, você vai gastar, então, 10% mais ou menos. Se você for analisar a RAM, ele tem 1K de RAM. Então, 200 bytes, você está falando de 20% da CPU. E fácil... A flash não aumenta muito. Então, você gasta 4K para instalar o sistema e é isso. Está razoável. Ele não vai aumentar muito se você crescer o teu sistema. Já a RAM é complicado. Quanto mais você usar o SO, mais RAM você usa. Então, fácil, fácil, você começa a gastar 2, 4, 6K de RAM a mais do que você gastaria porque você está usando um SO. Então, ele começa a exigir um micro com um pouco mais de memória. E micro com um pouco mais de memória é um micro um pouquinho mais caro. Às vezes, a diferença é irrisória. Tem algum... Alguém comentou em algum dos vídeos anteriormente, que falou assim, ah, por que você está usando... Não sei se nem se é disciplina ou na... Acho que é na de programação embarcada. Ah, por que você está usando o PIC 18F 45, 50? Porque ele não tem nada de RAM. Tem 2K de RAM. Tem, sei lá, 16K de flash. É ultrapassado e custa 50 reais. Com 50 reais, eu compro um Raspberry Pi. Óbvio, eu estou usando ele porque eu tenho. É o que eu tenho aqui. Segundo, o conceito é esse. E eu entendo que por ser um processador mais antigo, o PIC 18F, por exemplo, o preço dele acabou crescendo porque a gente não usa tanto mais. É demanda e procura. Não se fabrica mais no volume que se fabricava. E tem um processador mais novo que é quase o mesmo valor. Então, os ESP32, por exemplo, são muito mais econômicos. tem muito mais recursos com um valor muito mais baixo. Mas mesmo nesse cenário, a gente pegando um ESP32, se você brincar e começar a fazer muita coisa diferente com a Retos, rápido, rápido, você come bastante memória. 5%, 10%. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Não é uma coisa que você ignora e está valendo. Não. Ainda para a gente é um pouquinho complicado em termos de recursos que a gente utiliza. Então, o que a gente tem que ter noção é isso. Na hora que eu instalo um SO, independente do SO, FreeRTOS, VXWorks, KNX, ele vai consumir recurso. Vale a pena o que você paga pelo benefício que você ganha? Aí depende de caso a caso. Então, o kernel do FreeRTOS pode rodar preemptivo ou colaborativo. Ele tem Mutex, que é uma coisa importantíssima que a gente vai ver, com inversão de prioridade automaticamente embutida. Ele consegue detectar Stack Overflow. Hoje a gente já vai entender um pouquinho melhor por que isso é crítico. E a gente não tem nenhuma restrição no uso. A nossa restrição está simplesmente pela quantidade de memória que a gente tem. Então, você tem, sei lá, 10 MB de memória, cria 60 mil tarefas e está, beleza, está rodando. Então, a limitação é do hardware e não o FreeRTOS. Outra vantagem, tem muita demonstração, tem muita coisa pronta. É open source, comentei com vocês, então você não precisa pagar nada. Tem um fórum gratuito, normalmente você pergunta lá, o pessoal responde relativamente rápido. Tem ferramenta gratuita para usar ele e, se precisar, ele tem uma linha comercial. Então, tem um suporte com linha comercial, mas, ver de regra, a gente acaba trabalhando, a maioria das pessoas que eu conheço, acaba trabalhando com ele com open source mesmo. Quando você baixa o projeto, que é o que a gente vai fazer na semana que vem para o laboratório, é isso aqui que a gente enxerga. Então, você tem lá a pasta do FreeRTOS, dentro dele tem a pasta source, tem a pasta demo e tem uma segunda pasta que é o FreeRTOS Plus, que tem também o source e o demo. Todos os arquivos mesmo do FreeRTOS estão tudo aqui dentro, nesse source. Aí você tem os pontos Cs, os pontos Hs de como ele funciona. Esse demo, ele tem projetos pré-prontos para quase tudo que você imaginar. E já configurado para as IDEs, inclusive. Ah, eu uso MPLAB X, tem lá. Ah, eu uso o Eclipse, está lá. Ah, eu uso tal coisa, também está lá. Então, ele já tem, é só baixar, clicar e rodar. A gente, para efeito de simulação, a gente vai usar o FreeRTOS em cima do Visual Studio. Então, vocês podem baixar o, depois eu vou colocar o link também, mas é o Visual Studio, o que eu estou aqui, eu acho que é o 2019. Só confirmar. É... 2019. Então, eu estou com o Visual Studio 2019, é o Community, acho que se chama Community Edition, que é gratuito, a versão open source. na hora de instalar, lembra de marcar para instalar a linguagem C. Então, é C++. A gente vai rodar ele com o compilador MSVC++ da Microsoft. Então, está tudo ali dentro, vocês precisaram informar. O plus, a gente vai comentar, opa, a gente vai comentar um pouquinho no final do semestre, tá? Acho que daqui umas 6 aulas, das coisas extras que o FreeRTOS nos entrega hoje. filha TCP e IP, estrutura de tracking, estrutura de interface gráfica, são coisas extras, mas está fora um pouquinho da questão do tempo real. Então, o que tem dentro do source? Como é que esse cara é organizado? É isso. Se a gente jogar fora esse cara, porque ninguém mais usa isso aqui, tá? Com rotina, o pessoal não usa muito. nós temos um, dois, três, quatro, cinco arquivos.c. E é isso. O FreeRTOS é isso. São esses cinco arquivos.c. O resto é o .h com os headers, os includes, nada muito diferente. Então, assim, o que é o SO mesmo? Como é que ele funciona? Com esses cinco arquivos. Então, eu tenho o task.c, que me ensina como mexer com as tasks, como é que eu crio e trabalho. Eu tenho um recurso de lista, que se eu não me engano, ele trabalha com lista linkada. Eu não me lembro certinho, se é duplamente encadeada, encadeada. Depois a gente pode dar uma olhada. Mas ele implementa lá a estrutura, então você não precisa ficar reinventando lá. Lembra que ele, ah, mas tem um vetor, tem que construir o vetor, tem que adicionar, tirar elementos. Como é que faz isso? Ele já está tudo pronto, mastigado para a gente. Ele tem uma interface que abstrai um pouquinho a lista e transforma ela em uma fila. A gente vai ter uma aula específica de fila para a gente entender como é que ela funciona. Eu tenho os timers. Aqui são soft timers. Como a gente comentou, o timer é um elemento de hardware. Então, eu gasto hardware para fazer interrupção de timer. Tem como eu simular uma interrupção de timer através de um soft timer, que é um timer que a gente fez por software. Existe uma técnica de como fazer isso. O Frereto Osso foi lá, já organizou essa técnica e colocou. Ah, mas por que que só é essa de hardware? Por que que só tem o timer aqui? Não tem PWM, não tem serial, não tem mais nada. Porque o timer, ele é mais crítico para a gente. E por que que ele é mais crítico? Porque a gente consumiu um timer para fazer esse cara funcionar, se a gente estiver trabalhando com preemptivo. Então, se eu configurar ele para preemptivo, eu preciso ter uma interrupção de timer. Então, de certo modo, o RTOS roubou a interrupção de timer do sistema. Como ele roubou essa interrupção do sistema, ele me entrega uma maneira de eu simular o mesmo efeito dela por software, se eu ainda precisar daquela interrupção. e por fim, o Event Groups, que é uma maneira de sinalizar informação entre as tarefas, não passar informação, mas de sinalizar informação entre as tarefas, sinalizar eventos. Ah, Rodrigo, o que a gente vai usar? Via de regra, a gente não usa tudo na maioria dos projetos. O Tasks e o List, eles são obrigatórios. Eu preciso colocar para fazer funcionar. Então, você tem que incluir esses dois caras. O Queue, quase sempre. Eu, via de regra, se você não tem ideia, eu vou falar assim, coloca esses três, é obrigatório. Os outros três, eles são opcionais. O C-Routine, a gente praticamente não utiliza. Ah, mas o que é isso? Quando a gente tinha um sistema muito, mas muito pobre em memória, muito pobre em memória, não conseguia nem os 200 bytes para instalar o SO, se ao invés da gente trabalhar com tarefa, a gente trabalhar com corotina, por isso que é o C-Routine, ele consome menos memória. Só que a gente já passou desse ponto. A gente já está do ponto onde a gente não precisa mais se preocupar em escovar tanto bit a ponto de precisar da corotina. As tasks, a gente paga um preço, mas já é um preço, de maneira geral, está todo mundo aceitando o preço dele. Como eu comentei, é um gasto, pode ser que daqui pouco tempo, ou mais para frente, os processadores, o custo abaixa, a tecnologia muda um pouco, de modo que para a gente isso aqui não vai ser com o seu uso de graça. Já vai vir em hardware, a gente tem sistema operacional que implementa muita coisa em hardware. Então, acaba ficando de graça e a gente não fica preocupado com eles. Mas corotina já foi, a gente basicamente não vai utilizar. Houve um beep aqui, alguém levantou a mão ou é só a impressão minha? Tá. A pergunta é, qual é a desvantagem da corotina? Opa. Qual é a desvantagem da corotina? A corotina, ela, a gente vai ver hoje ainda na questão da gestão de memória, cada tarefa tem o seu bloco de memória. A corotina, ela cria uma nova tarefa, só que ela usa o mesmo bloco de memória. Então, é como se eu tivesse um único bloco de memória para várias tarefas. Quer dizer que eu não consigo, de maneira trivial, ter variáveis locais para cada uma dessas tarefas. quer dizer que se uma fizer uma coisa errada, ela vai estragar as variáveis e as memórias das outras, tá? A task, mas se você fizer coisa errada com a task, também vai estragar. Vai, só que você tem que se esforçar um pouco para estragar as outras com task. Com a corotina é muito fácil. Então, como eu não tenho essa segmentação de memória, eu não consigo criar uma série de estruturas independentes, eu não consigo ter uma fila para cada corotina, as variáveis locais... Deixa eu tentar explicar. É como se todas as variáveis locais passassem a ser globais. Então, se você faz um sistema só com corotina e você tem, sei lá, três corotinas, você não tem variável local. Todas as variáveis locais são globais, porque todo mundo enxerga todo mundo. Então, é nessa linha que é o problema. E como a vantagem dela é que a redução de memória não faz mais tanto sentido, raramente para os processadores que a gente usa hoje, os comerciais que você consegue chegar e comprar hoje que estão em fabricação, já não é um custo que eu não consigo pagar. Então, não faz sentido. O próprio Ferretós comenta aqui. Esses textos aqui eu peguei da documentação do Ferretós. Se você olhar aqui, o Serrotini implementa o Corrotini. Corrotini were intended. Olha, elas deram pensadas para meu controlador muito pequeno que são raramente utilizados hoje. Aí você fala assim, ah, mas quem é o Ferretós para falar o que eu vou usar? Ele acha que eu não vou usar por isso que ele está falando que não é para usar? Mais ou menos. Só que elas não são mantidas no mesmo nível que as outras ferramentas. Então, o cara vai lá de vez em quando dar um tapa, melhora ela e deixa quieto. Vai mexendo nas outras coisas. Às vezes passa uma, duas, três, quatro, cinco versões e ele não mexeu naquilo. Às vezes tem um bug lá dentro e ele não vai corrigir. Porque ele está falando assim, olha, como não é o meu público a Corrotina ou o micro muito barato, muito simples, eu não vou manter. Se a gente chegar no nível de precisar de alguma coisa assim, você tem que pensar se você não está no caminho errado em instalar um SO. Porque o SO já comeu muito recurso. Às vezes é melhor você fazer o contrário. Tira o SO e faz no braço. Ah, mas o SO me dá tanta coisa. Dá tanta coisa porque você tem um sistema grande e precisa prestar atenção em muita coisa. se você está precisando mexer tanto com memória, quer dizer que o teu sistema é pequeno porque você não ia caber naquele tamanho de processador. Então, você tem um processador muito pequeno, você tem um sistema muito reduzido, é possível que você consiga se safar sem instalar um SO e fazer no braço. Então, é aí onde assim, hoje ela não faz sentido por isso. A vantagem dela é essa redução, o problema, os malefícios que a gente tem de não segmentação de memória perde um pouco da vantagem de utilizar ela e é uma ferramenta que hoje não faz muito sentido. Tanto que os próprios fabricantes do SO não dão mais um suporte tão ativo a ela. Eu acho que é capaz de algumas versões para frente você acabar arrancando a funcionalidade. É isso. Ah, Rodrigo, então é só isso daqui? mais ou menos, isso é o que todo mundo usa. Tem os arquivos .h também, que não são nada muito complicados e tem pelo menos dois arquivos do mal. Port.c e port.macro.h. Tá? Então, a gente vai falar coisa rapidinho. o FreeRTOS ele é por ter essa facilidade de ser praticamente tudo em C o pessoal saiu portando ele para tudo quanto é plataforma. Para vocês terem uma ideia a lista de fabricantes não é processador a lista de fabricantes que suportam o FreeRTOS ou o contrário a lista de fabricantes que são suportados pelo FreeRTOS. Alguém está vendo algum nome de processador ou algum modelo de processador que não está na lista? E escolha que a é porque o pessoal às vezes faz no braço e manda para eles. Mas eu estou arrancando esse cara aqui. Mesmo sem ele pessoal o que vocês quiserem imaginar de modelo de processador vocês tem para utilização. Vamos abrir um pouquinho o zoom nisso aqui. O que acontece? Lá dentro da pasta FreeRTOS você tem a pasta Source você tem uma pasta chamada Portable. Então no Source estão os arquivos .c Dentro do Portable tem um diretório que é importante que a gente vai prestar atenção nele que é o Memory Management. Tem cinco modelos a segunda parte da aula de hoje é para a gente estudar esse cara. Mas ainda dentro do Portable tem uma lista gigante e imensa de coisas para a gente fazer. deixa eu só ver se está aqui rapidinho eu acho que não está desipado Cadê a paixinha do FreeRTOS Aula que vem eu mostro com calma os modelos para você a gente vai perder bastante tempo. Então o que ele já me estraguei tudo aqui o que acontece dentro desse Portable ele tem uma sequência de pastas a primeira sequência é o compilador então você pergunta qual compilador você está usando SDCC GCC XC8 KO IAR MSVC da Microsoft qualquer compilador a grande maioria dos compiladores são suportados e para cada compilador você tem um conjunto de arquiteturas que você pode utilizar então por exemplo o XC8 qual o processador do XC8 que ele aceita o PIC18 4550 aceita o suporte não é muito legal mas ele aceita o XC16 aceita os PIC 16 e 24 mais ou menos e o XC32 o XC32 sim os PIC32 estão tudo lá belezinha aí o GCC o GCC você tem port do GCC aí para dentro da arquitetura para a arquitetura por exemplo da ARM da RISC da ST da Microchip está todo mundo lá com o GCC então você tem um conjunto legal de ferramentas isso quer dizer que para cada par processador compilador você tem que ter esses dois arquivos aqui o port .c e o port macro .h esses são os dois únicos arquivos que se modificam que são alterados para cada uma dos processadores o restante fica tudo igual e aí entra aquela parte que eu comentei o port macro .h e boa parte do .c são arquivos inteirinhos escritos quer dizer a grande maioria desses arquivos são escritos em assembly tá não tem como ser diferente então esse é um dos poucos lugares em quase toda a cadeia da computação que a gente não consegue fazer em C tá porque a troca de contexto sair de um processo e ir para outro processo empilhar desempilhar da stack que a gente comentou na aula passada toda essa estrutura ela envolve conhecer profundamente o processador peraí quantos registros quais são as funções de assembly como é que funciona a interrupção tem interrupção alinhada interrupção pode interromper interrupção ou não não tem toda essa questão eu tenho que conhecer para poder montar essa troca de contexto para mudar de um processo para outro sem o processo ficar sabendo isso a gente só faz em assembly C não dá suporte para isso e tem uma outra questão apesar da lógica ser a mesma se você muda de compilador a maneira que o assembly interagem com a linguagem C é completamente diferente então por isso que nós temos um port um arquivo de port de portabilidade para cada par arquitetura compilador então se eu tenho um processador ah não eu estou mexendo com ARM Cortex-M0 é só isso beleza mas quantos compiladores você tem GCC IAR RK o XC32 o MSVC qual que é o outro concorrente da GCC open source o LLVM cada um desses caras mesmo sendo exatamente o mesmo processador mesmo sendo exatamente a mesma sequência de instruções de assembly você tem um arquivo diferente para cada um deles porque a maneira que o compilador interpreta não é o processador a maneira que o compilador interpreta as instruções assembly como ele junta com o código C é diferente então ele tem que fazer isso daqui qual que é a parte interessante a não ser que você esteja usando o último processador que saiu amanhã não errei a concordância temporoverbal aí não isso mesmo se você não tiver usando o processador que saiu amanhã provavelmente já vai estar pronto isso aqui para você porque a fabricante é interesse dela que tenha suporte normalmente enquanto ela está desenvolvendo ela pega a versão gratuita do SO e vai trabalhando com aquela de modo que na hora que ela lança o processador ela também já coloca o código que faz aquele cara funcionar com o free R2 por exemplo então você já sai com ele pronto de fábrica por isso que eu falei se você estiver trabalhando com o que saiu amanhã esse é o caso de você trabalha na fabricante você trabalha na microchip na ST na ARM na CAO na CAO na CAO é compilador e aí você sabe você está mexendo com o processador que ainda não saiu e é sua responsabilidade fazer esse cara aí você vai ter que lá fazendo o braço mas fora isso a grande probabilidade é que qualquer processador que vocês imaginarem você já vai ter o suporte pronto para ele então é onde a gente não precisa se preocupar necessariamente com isso onde é que estão os includes ou como é que a gente faz a grande maioria dos arquivos está dentro do source tem uma outra pasta chamada include então na hora de configurar o nosso a nossa IDE a gente tem que colocar o path para esse cara daqui então a gente tem que tomar um cuidado com isso o segundo caminho que a gente precisa ter certeza que a gente vai incluir é o freeRTOS source portable qual é o nome do seu compilador e qual é a sua arquitetura tá então você tem que incluir para incluir o port.h e o port.c e o terceiro é o path para o config.h que é um arquivo que a gente cria que vai configurar o comportamento do SO como é que é a cara desse config.h tá aqui é uma lista estúpida de defines e aí você vai colocando os números para configurar você quer usar a preempção sim põe lá um não você vem aqui e põe zero qual é o clock do seu sistema é isso aqui não 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 eu mudei o clock meu agora é 2 mega então você vem aqui escreve 2 mega pronto é o clock do meu sistema qual que é o tic que você quer 250 hertz não eu quero um processador eu quero uma troca de contexto que não eu quero que as trocas aconteçam com mais frequência então você vem aqui e coloca 1 milissegundo 1k qual que é o máximo de prioridades que você vai aceitar 5, 7, 10 novamente aqui você pode colocar 700 milhões da quantidade de prioridade depende se você tem memória depois para colocar isso ou não esses caras a gente vai falar daqui a pouco você está usando o mutex ou não coloca o 0 1 isso aqui são os configs que você vai configurar o comportamento do sistema depois tem um outro pacotão que está escrito include o que isso aqui faz o fregatose ele uma das coisas que é interessante por que ele é interessante nesse sentido você consegue pegar só o que você precisa o que é essencial para funcionar já está lá por isso que aqueles dois primeiros arquivos o task.c e o list.c é obrigatório senão ele não funciona depois disso você vai vir e falar o seguinte olha eu consigo criar processos se eu não conseguir criar processos em um SO não faz sentido ter um SO é igual você ter um carro e não conseguir andar porque não tem roda criar processo é a roda do carro o kernel é o motor do carro é o mínimo que você precisa para que o carro funcione agora você quer ar-condicionado? quero você quer central multimídia? quero você quer sensor de ré? quero é obrigatório? não então você pode vir aqui e colocar esse cara 0 se eu colocar esse cara 0 eu não consigo deletar a tarefa eu adiciono mas eu não deleto ah Rodrigo mas qual que é a vantagem de não deletar? não é que ele te proíbe deletar ele arranca do código a função que deleta sacou? você não é que você está deixando ou não você está tirando do código a partir do momento que você tira do código o footprint de memória a quantidade de kilobytes que o teu sistema precisa diminui porque você tem menos código dentro do teu sistema então você consegue cortando os excessos para você conseguir ajustar de modo que ele caiba dentro do teu sistema você só adiciona aquilo que você precisa ah o que que cada um desses caras faz? a gente vai passar pela grande maioria deles mas tem lá o sitezinho do Freiratós explicando em detalhes cada um desses caras a pergunta que normalmente o pessoal faz nesse momento nossa mas tem tudo isso e é de graça né? eu já falei pra vocês não existe almoço grátis não existe nada de graça então se alguma coisa é de graça o produto não é a coisa o produto é você não tem diferença aqui não tá? o Freiratós ele é gratuito ele era licenciado por uma licença modificada se não me engano era uma GPL V2 modificada não eu acho que era L eu acho que é isso mesmo era L GPL V2 o que que é essa sopa de letrinhas? é a lesser general public license acho que é isso general public license o que que é isso? a licença é um texto legal no sentido de legislativo não é legal no sentido de nice de gente boa não é legal legislativo que vai falar pra você o que que você pode não fazer com aquele produto e aí a gente criou existem licenças padronizadas tá? a licença seria mais ou menos o seguinte você comprou um carro o que que você pode fazer com o carro? você pode dirigir o carro? pode você pode abastecer o carro? pode você pode quebrar o carro? pode você pode colocar fogo no carro? pode você pode jogar o carro no princípio? pode não tem problema nenhum ah, mas vai ter você arca com as consequências mas você tem direito de fazer isso tem um caso bem emblemático da acho que da Inglaterra da John da John Deere olha eu colocando os meus dotes artísticos né? tá aqui um trator da John Deere tá? o que que eles fizeram? eles chegaram aqui no motor deles e falam assim ah, como é que eu faço o motor funcionar menor? melhor como é que a gente faz o motor funcionar melhor? simples põe eletrônica você vem aqui e colocou a placa eletrônica pra controlar o funcionamento do motor beleza injeção resumidamente injeção eletrônica né? ou ele tá funcionando melhor tá, tá beleza o que que acontece essa eletrônica? como é que você faz pra melhorar a eletrônica? você põe um firmware pra ter mais recursos tranquilo qual que é o problema? esse caminhão dava problema na hora que o caminhão dava problema se você o trator se você trocasse qualquer peça dele sem ser na autorizada o firmware falava assim ah, você não trocou na autorizada então eu não vou ligar o caminhão como assim? o caminhão é meu se eu quiser arrancar o farol verde e colocar um farol vermelho o problema é meu não você não comprou o farol autorizado e não trocou na autorizada eu não vou ligar o caminhão eu não vou ligar o trator então a licença da John Deere te proibia de fazer manutenção do seu próprio trator né? é isso foi uma briga grande porque trator não é uma coisa barata né? dependendo do trator você compra uma Ferrari mas não compra o trator então a a licença é um documento legal que vai te falar o que você pode fazer as licenças mais comuns no mundo open source são a GPL e a MIT são as duas licenças mais comuns a GPL é uma licença é um um pouco problemática tá? numa numa linha de pensamento por quê? ela é gratuita você pode fazer o que você quiser contanto que continue gratuito a ideia é você recebeu de graça você devolve de graça então você quer fazer um você quer colocar um decodificador de som de áudio no teu no teu sistema um MP3 player ou você quer tocar um som pra conversar com a pessoa então você tem que decodificar e transformar aquilo em áudio você não vai fazer isso no braço você vai pegar um cara pronto só que aquele cara pronto ele é GPL a gente tem alguns deles que são GPL na hora que você baixa o GPL e instala no teu sistema o que que acontece? ah mas o decodificador não tá legal pro meu sistema eu tenho que fazer um ajuste você fez um ajuste nele ele ficou muito mais rápido ficou muito mais eficiente você fala opa dá pra eu ganhar dinheiro porque melhorei não não dá pra ganhar dinheiro se você baixou em GPL tudo que você fizer também continua com GPL então todas as alterações que você fizer você tem que distribuir gratuitamente alguém tem celular ou televisão da Samsung eu falo da Samsung porque eu tenho certeza que acontece isso com eles os outros devem ser igual mas eu tenho a televisão da Samsung e aí mexendo lá eu descobri que tem código open source lá dentro eu não sei se roda o kernel do Linux mas ele tem alguns decodificadores que são open source aí eu mandei o e-mail pra Samsung e falei assim olha eu quero o código fonte da televisão os cara tudo bem me mandaram e-mail de volta com o link você vai lá clica no link baixa 2 gigas de arquivo tudo que tá instalado na tua televisão tá lá naqueles 2 gigas eles são obrigados por lei a te mandar ah mas eles vão me dar a propriedade intelectual deles mais ou menos o GPL tem algumas exceções que te permite usar algumas coisas proprietárias em cima da GPL e continuar sendo proprietário mas é uma briga um pouquinho mais distante Ítalo alguma dúvida nesse ponto? não você pode vender GPL tem um colega meu que trabalha na área de segurança em São Paulo que ele falou há muita hipótese muito engraçado ele andando no meio da 25 23 de março a bagunça lá da aí tinha os caras os camelô com aquele monte de CD pra vender aí o cara não sei o que cópia do Windows cópia não sei o que cópia do Office tudo pirata aí ele começou a folhar lá os CDs de curiosidade mesmo começou a folhar aí de repente ele viu lá uma cópia do Kurumin Kurumin é uma distribuição Linux antiga aí ele virou pro cara e falou assim ó esse aqui não tem problema esse aqui não é pirata você pode vender o cara não você sabe né moço as coisas aqui não não esse aqui tá tudo certo você pode vender o cara não acreditou nele né questão de contexto ou seja se você quiser pegar o software gratuito open source você quer pegar o Linux o Ubuntu não tem problema você pega o Ubuntu você baixa você grava o CD você põe numa caixinha e põe a venda na internet ninguém pode processar ninguém pode processar então você pode vender você pode fazer o que você quiser o que você não pode fazer depende dos estudos você não pode falar que foi você que fez então você fala quem fez foi fulano o nome do projeto é Ubuntu é o fulano que fez se você pegar e mexer um pouquinho você pode mudar o nome e falar esse aqui é meu tá o mexer um pouquinho é você pode baixar o Ubuntu mudar o nome do Ubuntu pra sei lá José Ubuntu e vender ah esse aqui é a minha versão não tem problema você não mexeu em mais nada você mexeu só nisso você pode fazer isso você pode vender só que lá no código você tem que falar olha ele é derivado do projeto do Ubuntu tá um monte de gente faz isso óbvio que eles modificam alguns detalhezinhos então a GPL não te impede tá o que acontece é que a GPL pessoal às vezes associa ela como câncer porque qualquer coisa que gruda na GPL tem que virar GPL então você tem um projeto seu que é proprietário e você quer ganhar dinheiro com ele se você grudar esse projeto compilar ele junto normalmente é essa regra compilar ele junto com alguma coisa que é GPL ele vai virar GPL tem uns detalhezinhos mas isso é uma conversa mais longa e aí o problema do pessoal que tem uma certa aversão para o projeto de GPL é isso porque pera aí então se eu tenho eu gastei um tempo de engenharia eu tenho minha propriedade intelectual tem uma série de questões se eu colocar alguma coisa de GPL ele vira GPL é a Microsoft já passou por isso o pessoal descobriu que alguns drivers tinham um conjunto de linhas tinham um conjunto de detalhes lá dentro que o cara pegou do GPL aí o Microsoft teve que fazer o que? o driver inteiro virou gratuito não só aquela parte que ele usa o GPL todo mundo teve que virar gratuito porque ele usou aquela ferramenta em algum momento então esse é o problema por assim dizer do GPL ele é gratuito contanto que tudo continue gratuito tem prós e contras o o Freiretos zera LGPL que é o lesser GPL o que que é a ideia? você pode compilar que não dá problema que não dá problema nenhum contanto que você não mexa no código do Freiretos o resto continua proprietário você não precisa não tem não precisa se preocupar o Freiretos é pago desculpa o Freiretos é GPL então se você mexeu nele ele é gratuito você tem que devolver gratuitamente para a comunidade eu eu gosto da licença LGPL que a ideia é a seguinte você pegou de graça da comunidade se você melhorou aquilo devolve de graça para a comunidade o resto que é o que você fez e você só está usando aquilo como ferramenta o resto é seu mas o que você pegou se você mexeu melhorou você tem que devolver para a comunidade a versão melhorada o que acontece depois que a Amazon fez essa mudança no projeto eles trocaram de GPL para MIT e a MIT é uma licença altamente permissiva o que que é isso? ela é livre no sentido de livre 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 tem um código MIT você baixa o código você modifica o código você altera as propriedades dele ou você não altera você muda o nome eu posso zipar ele e começar a vender? pode compilei e comecei a vender e se alguém vier para mim e falar me dá o código fonte quando era GPL você podia vender mas se o cara pedisse o código fonte você tem que mandar agora que a MIT você está usando o código de outra pessoa compilou e está vendendo o cara vira para mim e diz mas eu quero o código fonte você fala assim tudo bem 60 mil reais como assim não é open source mas é MIT eu não usei GPL então a MIT ela é mais permissiva não tem royalties não tem nada e você não precisa fornecer os códigos fontes depois você precisa falar em algum momento que você usou tal software eu acho que você tem que falar que você usou alguma licença do tipo MIT eu acho que é bom você falar de onde você pegou mas eu acho que não é obrigatório o meu diploma de advogado acabou aí os meus 6 meses de advocacia que eu fiz no youtube então a licença MIT ela é muito mais livre e tranquiliza um pouco quando você está fazendo um produto privado em compensação de novo isso aqui é gratuito então existem pessoas altruístas no mundo existem existem pessoas altruístas que trabalham para o bem da humanidade não é exatamente todo mundo o que o Richard Berry fez ele colocou esforço trabalho desenvolveu um projeto legal não vou falar que é o melhor do mundo não é o pior do mundo mas sim é um projeto robusto é um projeto legal tanto que a gente está estudando ele é um dos mais usados mas o cara precisa se alimentar precisa comer precisa viver qual que é o truque por detrás dele olha vocês podem usar de graça era LGPL então se você quiser mexer no código você tem que devolver de volta para a comunidade justo não vejo problema nenhum com isso o que a gente fez de diferente aqui ele falou assim mas se você precisar de suporte se você precisar de apoio eu te dou o OpenRTOS que é igualzinho é igualzinho aqui eu esqueci de atualizar o slide não é mais GPL é MIT é igualzinho então você pode baixar o FreeRTOS e começa a brincar com ele na hora de vender se você não quiser distribuir código fonte se você não quiser fazer nada disso você me paga alguns centavos a cada cópia que você vender e aí você marca um selo como se aquilo lá fosse o OpenRTOS é o mesmo código basicamente só que você tem apoios legais então se der algum problema você pode acionar os caras se alguém tentar te processar você pode ir lá e falar ó eles estão processando mas essa parte é vocês que resolveram o problema então você tem você paga por essa segurança jurídica tá no OpenRTOS e tem uma terceira variante que eu acho mais interessante ainda que é o SafeRTOS ele é modificado então não é o mesmo código do FreeRTOS mas o que acontece além dele ter as vantagens de comercial você pode ter garantia tem suporte tem tudo ele é certificado então você em lugares onde você precisa usar certificação de software ele já ser certificado reduz a sua dor de cabeça então você você não precisa certificar todo do teu sistema só a aplicação que você fez o restante já está tudo certificado então é para uma série de aplicações interessantes então o que ele faz ele distribui o gratuito para o máximo de pessoas usar quanto mais pessoas usar como era a LGPL as alterações voltavam para a comunidade então o sistema foi ficando cada vez mais robusto e com o sistema base do FreeRTOS ficando mais robusto o SafeRTOS e o OpenRTOS também ficava mais robusto porque é a mesma base e aí ele ganhava dinheiro desses caras que precisavam de um apoio jurídico ou de um apoio de certificação então quem precisava do extra pagava um pouquinho e ganhava isso quem não precisava usava de maneira gratuita então quem estava usando por assim dizer quem está usando FreeRTOS é cobaia é literalmente essa a ideia é cobaia porque o cara está implementando ah mas agora mudou para o MIT então várias as coisas não são mais verdades mais ou menos vamos dar uma comparada o FreeRTOS com o MIT e do Open com a licença comercial é gratuito? a primeira diferença está aqui é um é o outro não posso usar a aplicação comercial? pode os dois são iguais tem Royalties é cuidado aqui você paga a licença mas você não tem Royalties que você não vai usar a marca nenhum dos dois você vai usar a marca tem garantia? não se você usar o FreeRTOS o problema é seu se você usar o outro você tem garantia pode existe treinamento comercial ou suporte técnico para o FreeRTOS sim e para o OpenRTOS sim só que para o Open normalmente você paga direto para o Richard Berry no FreeRTOS o que vocês estão fazendo vou dar treinamento para vocês em cima do FreeRTOS tem proteção jurídica no Open tem um pouquinho nesse outro cara não e o restante se você olhar é tudo não então eles são iguaizinhos aqui é todos eles o que acontecia várias dessas perguntas aqui eram sim quando era GPL agora virou não mas se reduziu tanto a diferença ainda vale a pena pagar o Open em algumas situações o Richard Berry não perdeu muito não acabou perdendo muito dinheiro quando ele fez alteração provavelmente sim ah mas ele virou altruísta e agora ele está preocupado com o bem da humanidade provavelmente não o que aconteceu a Amazon está bancando agora então a Amazon agora banca essa brincadeira a coisa fica mais livre porque a Amazon é altruísta e gente boa e benéfica não ela quer ganhar dinheiro no outro lado na cloud então ela te dá a infraestrutura e ela te cobra do outro lado né ela resumo tosco aqui ó você quer uma balinha toma uma balinha de graça você quer bastante agora você me paga você vem aqui na cloud você quer usar isso aqui agora você me paga a infraestrutura para você usar aqui em cima de novo é mais fácil ligar o FreeRTOS na cloud da Amazon mas não é muito mais difícil ligar o FreeRTOS numa cloud proprietária ou numa cloud da Google ou AWS AWS já está tudo pronto ou na 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 da Microsoft na Azure é é um pouquinho mais difícil sei lá uma semana mais de serviços então não é uma coisa do outro mundo ela expandiu um pouco esse conceito então o que a gente tem aqui em laranja é o que é o FreeRTOS é ele funcionando o que que eles fizeram eles colocaram caminhos encriptados então já com toda a estrutura de segurança já preocupado com isso para se comunicar com o celular para se comunicar com a AWS específico de IoT ou aqui é um são dispositivos que rodam a estrutura de AWS mas não é a cloud da Amazon e aqui a cloud da Amazon conexão direta com a cloud aqui seria uma espécie de roteador ou uma coisa intermediária eles têm essas três plataformas então é você consegue gerenciar dessas três maneiras isso já está mastigado então você pode ter uma série de vantagens com relação a isso beleza? Respondida a pergunta sobre a eu sei que eu dei uma esticada ali mas sim tem uma série de vantagens então não é de todo ruim não então a Amazon uma outra coisa tem que ficar clara a Amazon FreeRTOS é um pouquinho diferente de FreeRTOS são dois conceitos o Amazon FreeRTOS você está falando desse pacote já com tudo isso óbvio não vai rodar no nosso PIC 18 sem chance esquece você vai precisar de um um sistema um pouquinho mais parrudo lá no site da Amazon ele fala quais processadores são certificados ou são testados para funcionar com essa plataforma beleza? então fizemos essa grande introdução para a gente entender uma série de problemas de conceito a gente vai entrar agora no primeiro ponto técnico da nossa plataforma que é a questão da gestão de memória aqui é rapidinho eu tenho poucos slides acho que a gente não vai estourar uma hora e meia hoje não mas é uma coisa que como a gente ainda não comentou eu vou passar com um pouquinho mais de calma então para alguns talvez seja um pouquinho mais repetitivo mas é interessante a gente pensar porque está no core de como as coisas funcionam que é a gestão de memória basicamente como funciona a gestão de memória malloc e free então malloc e free são as funções que a gente usa para a locação dinâmica de memória e por que que a gente não usa ou a gente evita malloc e free em sistemas de maneira geral em sistemas embarcados a primeira questão é eles tem uma série de problemas inerentes que a gente tem que tomar um certo cuidado então existem alguns padrões que falam inclusive para a gente evitar a qualquer custo a locação dinâmica de memória mas mesmo tirando a questão de arquitetura de modelo de padrão a gente tem alguns problemas que podem acontecer o malloc e free tradicional nem sempre estão disponíveis então você tem compilador que não tem malloc e free por que? porque eles são caros no sentido podem ser razoavelmente grande e aí ele vai comer espaço do teu código exemplo você vai compilar compilou teu sistema sei lá gastou 10k você não está usando malloc e free aí você fala nossa agora eu preciso usar malloc e free você adicionou uma função que usa malloc e free ou você mudou um vetor para em vez de usar um vetor estático você está pedindo malloc para aquele vetor de uma hora para outra de 10k ele foi para 15k você consumiu um absurdo aumento e você mexeu em uma linha só alguns sistemas do malloc e free não são muito bem evoluídos e você tem uma série de problemas raramente eles são thread safe quer dizer você não pode usar malloc e free em contextos diferentes se você usar o maior problema você começa a usar uma lock você está reservando um espaço de memória na hora que você está reservando alocando aquela memória se tiver uma interrupção no meio do caminho e o outro cara também tentar alocar você vai alocar um pedaço o outro cara vai alocar no meio do caminho e aquele cara vai terminar de alocar no fim é como não é resumindo não é exatamente isso que acontece mas como está misturado agora os dois caras que tentaram alocar vão mexer no mesmo endereço vai dar errado em várias vezes eles não são determinísticos de maneira que você pede para reservar ele gasta x tempo você pede de novo a mesma quantidade ele gasta 2x você pede de novo a mesma quantidade ele gasta x dividido por 2 às vezes gasta mais às vezes menos e para um sistema que é tempo real não é legal isso a gente pode ter problema de fragmentação mas isso é problema de usar o malloc free de maneira geral às vezes o linker não dá suporte e se você se você cometer um erro com o malloc free por exemplo de alocar e não desalocar de estar pedindo recurso e não estar desalocando aquele recurso de maneira balanceada você pode estourar a memória e o teu sistema vai travar e é um cara difícil da gente analisar com calma então as funções que a gente tem via de regra o malloc o calloc e o free o calloc é o malloc só que eles deram os valores iniciais então a nossa última aula de ecop14 eu comento isso cuidado usar malloc com valor não inicializado vai vazar a informação de memória tem uma série de problemas então o calloc faz isso só que o calloc ele gasta um pouquinho mais e tem um segundo conceito importante para a gente colocar que é a questão de regiões de memória a partir do momento que a gente vai para a região dinâmica a gente tem a gente começa a trabalhar com duas memórias para a grande maioria eu não sei o que que eu apertei que deu o zoom aqui agora fica olha se eu apertar o mais ele dá zoom no powerpoint rapaz essa não olha olha dá para ver que coisa linda volta eu só não sei como é que volta aí beleza então eu consigo na maioria dos processadores tem um padrão de memória como é que a memória funciona para a maioria dos sistemas você tem aqui o teu gabinete de memória gigante eu reservo as memórias de duas maneiras tá eu tenho uma stack e via de regra a stack a stack começa de baixo para cima então eu preciso criar uma variável local uma variável local ela é armazenada na stack eu chamei uma função se eu chamei e fui para uma função depois eu vou voltar daquela função como é que ele sabe para onde ele tem que voltar ele guarda na stack então todas as coisas que são que mexem com memória e são automáticas a gente vai guardando na stack via de regra endereço de retorno de função variáveis temporárias e variáveis locais isso tudo a gente coloca na stack variável dinâmica o que que faz a gente cria uma que stack é por hardware você pede ele salva você pede de novo ele salva você pede ele tira só que a stack ela funciona numa estrutura fifo first in first out colocou as variáveis locais saiu da função tirou as variáveis locais entrou na função guardou o endereço de retorno entrou em outra função guardou o outro guardou o outro vai saindo vai removendo na mesma ordem então ela o primeiro que entra o primeiro que sai a gente cria uma segunda região que a gente guarda lá em cima que a gente chama de heap como é que funciona o heap o heap é feito para alocação dinâmica então eu tenho o ponteiro de onde ele começa e eu tenho o ponteiro de onde ele termina e eu sei todo mundo que está livre alguém vira e fala o seguinte olha estou precisando de uma memória de uma alocação eu preciso de 10 bytes o cara vem aqui reserva 10 bytes para você te devolve o endereço dessa posição olha você está precisando aqui então toma aqui o endereço pode usar os 10 bytes e ele guarda a informação agora de de onde está livre se outra pessoa fala agora eu preciso de 20 o que ele faz ele vem aqui guarda os 20 bytes e devolve o outro endereço dos 20 bytes então ele vai patiando essa memória e vai te devolvendo é isso que o maloc e o caloc fazem normalmente o heap ele tem um limite máximo tá de modo que chega uma hora que se você tentar pedir e você já preencheu tudo ele fala não tem mais o que fazer o stack normalmente por hardware não tem limite máximo então o que pode acontecer você vai guardando coisa guardando coisa guardando coisa chega uma hora que você começa a sobrescrever o heap quando você sobrescreve o heap nós temos o famoso stack overflow overflow é é um bug tão comum tão característico tão chato de pegar que o pessoal que inventou o maior site de respostas dúvidas e respostas colocou como stack overflow Eduardo eu tinha ouvido o heap eu só não chamei antes para terminar a sequência de conceito diga a sua dúvida não lifo e fifa é a mesma coisa ah tá certo é é é tá tá certo é o last in first out tá certo ela é pilha ou filo first in last out obrigado é é eu falei fifa pensando no 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 lifo mesmo então ele vai empilhando e vai removendo não é um buffer circular com o fifa tá certo brigadão muito obrigado Eduardo ah então a sequência do stack é essa a gente vai colocando de cima para baixo e o heap está colocado e a gente tem esse problema do famoso stack overflow o que que acontece para cada processo a gente vai pegar nossa memória como é que funciona a troca de contexto eu tenho o meu stack um apontado aqui e aí ele vai salvar os dados do processo um quando troca de de processo eu venho aqui e aponto para uma outra região que vai ser um stack dois aí eu começo a salvar os dados do processo dois quando há uma nova troca de contexto ele aponta o stack para outra região e aí ele começa a salvar os dados do stack três ah agora precisa voltar para para o processo um ele sai e volta para o processo um ele fica ciclando e trocando quem está a execução como todas as variáveis locais então todas as minhas variáveis locais estão aqui todos os endereços de retorno todas as informações temporárias dos processos estão segmentadas estão separadinhas na hora que eu troco de um para outro ele automaticamente salvou todas essas informações e começa a executar a segunda pessoa vem para cá salva as informações aqui em cima e começa a executar o terceiro então isso me permite uma certa flexibilização o que acontece eu preciso ter três stacks cada um desses caras também vai precisar da sua hippie então cada processo vai ter a sua hippie e a sua stack se eu tivesse uma stack só você tem uma economia de escala pela maneira que a coisa é organizada como você subdividiu você vai ter espaço vazio sobrando para todo mundo e aí tenha um cuidado porque se esse stack começar a subir ele vai estragar essa hippie se o stack de cima começar a descer ele também vai estragar a hippie então agora você tem problema dos dois lados e o espaço vazio que fica aqui em cima que você tem que ter um espaço vazio entre o hippie e o stack você não pode sobrescrever um outro você tem que duplicar triplicar quadruplicar para cada um dos processos que você for desenvolver então é por isso um dos motivos que o sistema operacional ocupa muito mais memória para conseguir gerenciar esse tipo de estrutura e não tem muito como fugir disso é essa abordagem mesmo corrotina você tem três quatro cinco quer dizer mais de um dois três quatro cinco infinitos corrotinas usando a mesma hippie e o mesmo stack então você volta para aquela situação antiga de não ter separação tá é mais complicado dá um pouco mais de trabalho gerenciar isso e além de dar mais trabalho é menos seguro então por isso que o pessoal simplesmente abordou mas economiza bastante memória certo então é stack é aquela região que a gente guarda as variáveis locais a hippie a gente guarda as variáveis dinâmicas professores as variáveis globais é uma outra região então quando você vai compilar o código o código o sistema pergunta o seguinte é quais são todas as variáveis globais então ele vai lá pega um blocão de memória e guarda todas as globais aqui então aqui eu tenho todas as globais sendo armazenadas aqui depois ele fala onde está o stack qual que é o ponto inicial do stack ah o ponto inicial do stack é aqui beleza e aí ele fala já que eu tenho tudo isso aqui livre eu vou colocar o meu hippie aqui em cima e o meu stack aqui embaixo o SO na hora que ele começa a rodar ele fala esquece esse hippie esquece esse stack subdivide esse bloquinho aqui eu vou ter um hippie aqui eu vou ter o stack um subdivide esse bloquinho aqui eu vou ter o stack dois hippie um stack um e aqui eu vou ter o hippie aqui eu vou ter o stack três aqui eu vou ter o hippie três e mantém o global lá em cima. Então, o global aqui não mexe. Então, o SO faz essa subdivisão para a gente. Basicamente, essas são as três grandes áreas de memória. Quem organiza onde vai o quê, tem dois níveis de organização. Primeiro é o linker. O linker vai falar onde coloca as variáveis, onde começa a heap, onde começa a stack de maneira geral. O segundo passo é o freeRtos gerencia se você for fazer essas subdivisões aqui. Ele vai colocar onde as coisas podem acontecer. Certo? Mas a gente não usa maloc, caloc e free. Então, o que a gente usa? A gente usa maloc, caloc e free. Só que eles vão ser interceptados pelo freeRtos. Então, a gente usa o maloc e o free do freeRtos. port, que é o port, maloc e o port, free. Port, 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 maloc e port, free. Porque eles são customizados por arquitetura. Então, dependendo da arquitetura, eles mudam um pouco o seu funcionamento. Eles dependem lá do arquivo port macro e do arquivo port.c. port.c. Então, esses dois caras dependem deles. Então, essa é a implementação. O funcionamento da RIP em si, o freeRtos entrega para a gente quatro modelos e meio. Esse cara aqui vale meio ponto. Eu já vou explicar porquê. Mas ele entrega para a gente esses quatro modelos e meio para a gente poder usar. E a gente escolhe qual deles a gente quer. Qual que é a diferença entre cada um desses modelos? Vamos lá. RIP1.c. O que ele faz? Você pede espaço e ele te dá o bloco. Então, você está lá. Situação A. Oh, eu preciso de um espacinho. Eu vou criar um processo novo. Na hora que você cria um processo novo, o que você faz? Você vai no config total RIP size. Opa! Eu já ouvi isso aqui antes. Espera aí. Cadê? 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 Voltando. Voltando. Estou vendo aqui. Aqui. Olha aqui, Rodrigo. Você já passou isso para a gente. Config total RIP size. O que você faz? Quando você fala aqui 10, 240, o compilador vai criar um vetor gigante de 10K. Ah, mas eu não tenho 10K. Não tem problema. Mata esse cara aqui e coloca 1024. Então, é 1K. Você coloca o valor que você quiser. Ele vai criar um vetorzão gigante que é o vetor que ele vai usar para fazer os bloquinhos das stacks. Pessoal, não tem mágica. Eu preciso trabalhar com a memória que existe. Então, eu peço para ele criar um vetor estático e aí eu tenho um algoritmo e aí eu tenho um algoritmo que usa aquele vetor estático para subdividir. Não tem como. O malloc e o free não é mágico. Ele cria um espaço, ele te devolve um espaço da memória, mas para ele te dar alguma coisa, ele tem que ter aquilo. Nós só conseguimos fornecer, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Primeiro, eu defino esse cara. Então, isso que você está vendo aqui é um vetor gigante. Qual é o tamanho dele? Config Total Hipsize. Então, esse Config Total Hipsize é o tamanho do vetor que você permitiu para criar. E aí, você vai criar as coisas na heap. Uma das coisas que a gente mais vai criar são as stacks. são as stacks dos processos, porque cada processo tem que ter a sua stack. Então, o que a gente está fazendo? Criei um processo. Ele veio aqui e criou esse bloquinho azul. Existe o Task Control Block, que é aquela região que a gente já fez lá no começo, que é qual é o nome do processo, qual é a prioridade, de quanto tempo ele tem que executar. Então, aquelas informações de gestão do processo, a gente cria um bloco de dados para controlar aquele processo. A gente cria um bloco de dados para controlar aquela tarefa. Então, Task Control Block é o que está ali. E ele também cria a stack, que a stack vai encher e apagar à medida que a gente precisar. precisou mais uma tarefa? Ele foi lá e criou a segunda, ele foi lá e criou a terceira, foi lá e criou a quarta. Chega uma hora que acaba. A memória acaba. Maloc não funciona para o infinito. Acabou, acabou. O RIP 1 me deixa criar coisas, não me deixa deletar. Ele deixa criar, mas não deixa deletar. Ah, mas qual é a vantagem de ter uma alocação dinâmica se eu consigo criar e não consigo deletar? É uma boa pergunta. O FRRTOS não tinha suporte a uma criação estática até a versão 9. Eu acho que na versão 10, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que até a versão 9, não, acho que até a versão 8. Até a versão 8 do FRRTOS, você não conseguia falar ah, crie o vetor no braço. Você tinha que pedir para o FRRTOS criar para você. Então, ele usava esse modelo muito simples, quase não ocupa memória, quase não gasta recurso. E efetivamente, o que ele está fazendo? Ele está fatiando essa memória para você e te dando os bloquinhos e nunca mais usa para outra coisa. Então, não tem problema. Não vai dar os problemas de alocação dinâmica. Apesar da gente estar falando de RIP, esse cara não dá pau de problema de RIP tradicional de Stack Overflow, sim, mas de gestão de memória, fragmentação. Isso não acontece. porque você aloca e acaba. Depois que você alocou tudo, você usa como se fosse estático. Essa é a grande questão. O RIP 1 é para funcionar como se fosse estático. A partir da versão 9, eu tenho um modelo de funcionamento estático. Então, o RIP 1 não é mais tão interessante para a gente. Mas a gente interpreta ele como estático. RIP 2 agora já começou a funcionar. Eu consigo adicionar e remover. Só que aqui a gente tem um problema chamado de fragmentação de memória. Não é o caso que está acontecendo, mas vamos lá. Pedir, criei o azul. Pedir, criei o verde. Pedir, criei o laranja. Deletei o verde. Não preciso mais do processo verde. Beleza. Ficou com espaço livre. Preciso criar agora mais um. Ele criou lá o marrom. Colocou o marrom, está funcionando. Adiciona, remove, belezinha. Qual é o problema do RIP 2? Fragmentação de memória. Como é que funciona a fragmentação de memória? Eu tenho lá o meu espaço. Eu fui lá, pedi o primeiro espaço. Está ocupado. Pedir o segundo espaço. Está ocupado. Pedir o terceiro espaço. Está ocupado. Eu não vou colocar X no meio só porque eu não... Vou colocar aqui. Vamos fazer o trabalho. Beleza. Está belezinha. Vamos supor que eu tenho aqui pelo tamanho, eu devo ter 5K de memória. Eu pedi 1K. Está tudo certo. Eu pedi 1K. Está tudo certo. Eu pedi 1K. Está tudo certo. Eu pedi mais 1K. Está tudo certo. Sobrou 1K. Nessa situação, consigo criar um objeto de 1K e meio? Não. Não consigo criar um objeto de 1K e meio. O que eu preciso fazer? para poder criar um objeto de 1K e meio. Eu preciso apagar alguém. Então, vamos supor que... Vou apagar todo mundo. Apaguei todo mundo. Certo? Aí, você vem agora para o teu sistema e fala assim, ah, beleza. Cria para mim agora o objeto de 1K e meio. Ele fala, não, não tem condição. Não, mas como não tem condição? Está tudo livre. Não, não. Não está tudo livre. Eu tenho 5 blocos de 1K. Não, mas você tem livre? Não, não. Eu não tenho livre. Por quê? A criação tem que ser contínua. Então, depois que você fatiou, você não consegue juntar os blocos de novo. Esse é o problema. Depois que ele está fatiado, você não consegue. Aí, imagina que agora você vai criar um de, sei lá, 10 bytes. Não é 1K. 10 bytes. É uma fatiazinha assim, bem pequenininha. Com o tempo de adiciona, deleta, adiciona, deleta, adiciona, deleta, esse cara vai ficar tão fatiado que você não consegue mais criar os blocos grandes que você precisava. Esse é um dos problemas da fragmentação de memória. Então, você ou vai estar tudo espalhando. Deixa eu pintar aqui por um exemplo. Esse cara vai estar usado, esse cara vai estar usado, depois esse cara está usado, esse está usado, esse está usado, depois esse está usado, depois esse... você às vezes até tem memória, mas ela está tão espalhada que você não consegue juntar de novo e utilizar. Ou, mesmo que você junte, não é o caso do RIP2, mas mesmo que você junte, o espaço não está livre. Então, você precisa de 2K, você tem 1K aqui, aqui você tem 0,5, aqui você tem 0,5. O malloc, ele te aloca uma região linear de memória. Não tem como fazer diferente. Então, ele não vai funcionar. Esse é o problema de fragmentação. Como é que a gente resolve? Simples, não usa a alocação dinâmica de memória. Se você precisa usar, tente padronizar. Então, todo mundo vai ser do mesmo tamanho, todos os objetos são do mesmo tamanho, de modo que se eu tirar, na hora que eu colocar o outro, ele encaixa ali. Então, você pega o teu objeto mais crítico, maiorzão, e faz todo mundo daquele tamanho. Na hora que você adiciona e remove, adiciona e remove, fica tudo certo. Ah, mas tem uma certa limitação. Tem, só que é um código barato de fazer. Ainda é um código razoavelmente simples. Então, não gasta muita memória do teu sistema, muito processamento com o RIP2. RIP1, suave. Você coloca, o processador nem sente. RIP2, beleza, dá para viver. RIP3, esse aqui é o meio, tá? Por que eu falo que é o meio? Ele não é de verdade um gerenciador de memória. O que ele faz? Ele pega uma lock free que já existe e ele só empacota para ficar seguro. Na verdade, o que ele faz? Você tem o seu port malloc, né? O port malloc recebe lá o valor XYZ, estou chutando aqui, os parâmetros. O que ele faz? Vamos supor que você tenha aqui um char. Abriu e fechou aqui. O que o port malloc faz? Ele dá um return no malloc XYZ. Espera aí. Você chamou o port malloc, passou os parâmetros, a única coisa que ele fez foi chamar o malloc e passar os parâmetros e devolver exatamente o que o malloc devolve? É isso. Mas qual que é a vantagem? Nenhuma. O que ele implementa de verdade é aqui ele dá um get mutex, na verdade é set mutex e aqui ele dá um release mutex. Como ele vai dar um release, o return não pode estar aqui, aí o return vem aqui para baixo. Ele chama exatamente o malloc, só que ele dá um mutex, ele pede o mutex antes e libera o mutex depois. O que que isso funciona? A gente vai ter uma aula de mutex daqui umas duas semanas, duas, três semanas. mas basicamente isso me permite usar o malloc free de maneira segura. Então às vezes você está com um compilador que usa, que tem um bom malloc free, às vezes melhor que o do FreeRTOS, e você quer usar ele, só que ele não é thread safe, então você pode usar o heap3 que ele faz esse, essa gestão para a gente. como eu estou usando o original, o malloc free original, aquele config total heap size não serve para nada, porque não sou eu que defino, eu não crio mais o vetor, o compilador que vai criar o vetor do heap para mim. Então ele tem lá as questões dele de como ele organiza o heap. Eu só faço o passer para poder utilizar o do sistema. Por isso que eu brinco que esse aqui é meia opção, porque na verdade o sistema te provê e você ajusta para deixar ele um pouquinho mais seguro. Heap4, aqui é um heap de verdade, o que a gente queria. Então eu criei o processo azul, criei o processo verde, criei o processo laranja, deletei o processo azul, criei uma fila em marrom, criei um monte de dados lá em aqui está em amarelo, deletei a fila. Notem que eu tenho um espacinho aqui em cima e eu tenho um espacinho aqui embaixo. Esses caras não podem, eles não estão juntos. De modo que se eu precisar de criar mais um processo verde, mesmo que ele coubesse aqui, ele vai ter que ir para outro lugar. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma fila dois, um pouquinho maior, ele precisa disso e mais de um pedacinho. ele não vai criar aqui, ele criaria aqui em cima. Mas se eu deletar esses dados, ele entende que esses dados são contínuos, como eles são contínuos, ele volta a juntar e fala, olha, tá beleza, agora você pode usar, tem esse espaço livre novamente. então ele desfragmenta mais ou menos, não é exatamente essa palavra, mas ele faz uma espécie de desfragmentação na divisão dos espaços, não na memória, mas na divisão dos espaços livres. E aí você tem uma coisa mais útil. Obviamente, esse cara gasta muito mais memória e gasta muito mais processamento para rodar. E a última opção nossa, o RIP 5. É a mesma coisa do RIP 4, só que tem alguns processadores, isso aqui eu peguei do datasheet de um processador, o que acontece? Alguns processadores tem memória RAM em espaços diferentes. Tem um tanto aqui, um tanto ali, um tanto lá. O RIP para funcionar, como a gente fez até agora, é um vetor gigante com todo mundo dentro dele. Como é que eu faço diferente? Eu preciso ter vários vetores em várias posições. Nesse caso, o RIP 5 consegue fazer isso. E aí você fala para o RIP 5, olha, o primeiro RIP começa aqui, termina aqui, o segundo aqui, aqui, o terceiro aqui, aqui, você fala as várias divisões. Obviamente, imagina que você tem aqui 65 mais 32 mais 32, vamos pôr, 64 mais 32 mais 32, a gente está falando de 128. se você precisar criar um vetor de 100 bytes, lembra que de 100 kilobytes, aqui a gente tem 128. Eu não consigo criar. Por quê? O vetor tem que ser contínuo. Então, o maior vetor que você consegue criar é de 65K. Você não consegue criar um vetor com mais de 65K. e se você começar a preencher alguma coisa nessa posição, o maior que você vai conseguir é 32 ou esse tamanho que sobrou aqui. Depende de quem deles for maior. Então, eu não consigo criar uma variável, alocar uma região de memória que ultrapasse o limite físico de uma única memória. Limitação do RIP5. Ah, Rodrigo, dá para fazer isso? Criar um sistema que ultrapassa? Dá. Só que você vai gastar tanto processamento e tanta memória para fazer esse cara funcionar que, na prática, não vai resolver. A quantidade de memória que você vai precisar para poder organizar, ajustar isso e a velocidade que vai cair nos teus acessos não compensa o que a gente vai pagar. Então, o RIP5 só faz sentido quando a gente tiver estruturas diferentes. A gente vai comentar na aula que vem, que aí a gente vai ter o primeiro laboratório, sobre as tasks, como é que a gente cria as tasks. Mas a primeira coisa que a gente pode já perceber é que a task tem um fator muito importante. Ela tem uma reserva de memória para cada uma delas. E aí a grande pergunta é, quer dizer, a primeira afirmação, tá, o TCB, o task control block é definido. Depende da prioridade, tem até as informações lá. E essa stack, que tamanho que ela é? Você define, você programador. Ah, ok. Mas se eu defino, que tamanho ela deveria ser? essa é uma última pergunta que a gente precisa de experiência, tá? Com o tempo vocês vão aprender a definir isso. Mas qual é a informação que a gente usa para definir? Primeiro, se você não tem a mínima informação, dá um chute. Quanto que ela precisa? Não sei. Quanto de memória tem disponível? tem 10k de memória. Coloca 10k. Começa com 10k. Você sabe que não vai dar pau. você chuta e aí depois você tem ferramentas depois para medir. Deixa rodando um tempo, você vai lá e mede. Olha, quanto que está livre? Ou qual que é o mínimo ever? Qual que é o mínimo ever? Olha, deixei rodando e aconteceu um monte de coisa. Qual que é o máximo que eu cheguei a gastar para essa tarefa? Ah, é 2k. O máximo que eu gastei a 2k é, vai lá e reserva 3. Uma margenzinha segurando 50%. Mas a ideia é justamente essa. Você consegue medir para você começar a ter um feeling de onde está. Segundo, de maneira analítica, quanto de memória realmente a task usa? Então, a task usa o TCB, que a gente consegue medir. E aí, na stack, você vai guardar as variáveis locais. Quanto de variável local você tem? Ah, eu tenho essa, 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 essa. Ah, eu tenho dois ints, tenho um double, tenho um char. Você conta quantas variáveis locais tem na sua função, no teu processo, e você sabe que aquilo lá você já está gastando. Ah, aquela função chama alguém? Se ela chama alguém, ela vai ter que salvar o endereço de retorno. Tá, a estrutura de retorno, que tamanho que é? Depende da quantidade de registrador. Mas é alguma coisa ali entre 10 e 50 bytes. Cada vez que uma função chama outra função você gasta 10, 10 a 50 bytes. Depende da arquitetura, do modelo. Ah, o HCS12 são 9 bytes, que é um modelinho bem mais simples. Ah, aí vai depender realmente da arquitetura, de quantos registros, o que que tem. Ah, beleza. Quantas vezes a função chama outra função? Você tem um, você pode pedir para o sistema te, te, te entregar um mapa de chamamento, tá? Um mapa de chamadas. Quem chama, quem chama, quem chama, quem chama, quem chama, quem. E aí você vê quantos níveis você tem, multiplica pelo valor, 10, 20, 50, você sabe quanto você está gastando. Então você já sabe quanto que você está gastando de variável local. Você sabe quanto que você está gastando de chamadas, chamadas de função, né? É, cuidado, função recursiva é bom para esses casos embarcados. Você tem um limite na função recursiva. Ah, ela é recursiva até 5 níveis. Se chegar no 5, no 5 nível e não resolver, então você tem que ter uma variável para fazer essa contagem. Mais uma variável local. Se ela é recursiva, você tem que tomar muito cuidado. Normalmente, recursão e embarcado são duas coisas que não batem muito bem. Mas, se você tem e tem uma certa segurança de até onde ela vai, porque tem solução que a gente só resolve com recursão. A gente pode fazer uma recursão com nível máximo e se eu chegar naquele nível e não conseguir, cai fora e tenta outra coisa. Então, já tem o quanto eu estou usando de variável local. Já tem o quanto que eu estou usando da minha função. Eu tenho quanto o SEO pede para gastar para criar o processo, que basicamente é o task control block. Eu já tenho mais esse carinha. Deixa eu lembrar o que é mais. É o task, as variáveis, a gente tem os chamados de funções e os objetos que você vai usar. Como assim que objeto? Você pode usar mutex. Então, se você usar mutex, ele vai gastar espaço. Fila. Se você cria filas, as filas tem que estar em algum lugar. Quais os outros objetos que tem? Eu acho que as flags do event groups. Se você usa flag de event group, ele também cria elas em algum lugar. Então, tudo isso pode estar empilhado. Dá para a gente estimar, saber analisar o código e aí, sabendo e analisando o código, você fala, beleza, eu preciso de x. Isso é o mínimo que eu preciso para que ele funcione. por outro lado. Se você errar o valor do x, você vai ter um problema. A gente tem o application malloc hook. Se você pegar esse cara e colocar em um, colocar o gancho de falha de malloc, por exemplo, ou o gancho de stack overflow, essa eu acho que é a última aula que a gente vai ter. esses ganchos te ajudam a identificar quando teve problema de alocação. E aí, você fala, opa, teve problema de alocação. Ele vai aparecer uma mensagem, vai falar o que aconteceu. E aí, pela mensagem, você pode saber se é a tua aplicação que fez alguma cagada nisso daqui ou se você subestimou o valor de x. E aí, você começa, por isso que eu falei que você precisa de uma certa experiência, com o tempo você vai sacando e criando, na verdade, não é um sentimento, não é um feeling, mas você vai criando regras na tua cabeça onde você começa a entender mais, ajustar, estou usando isso, isso e isso, então eu vou começar com tal valor. Obviamente, a minha dica é ou você faz inteiramente analítico e anota linha a linha do que está acontecendo e corre o risco de ter feito errado, mas é melhor do que não fazer nada, só dar um chute, então é bom fazer uma análise dessa para você saber com uma precisão o que está acontecendo, mas mesmo que você faça, principalmente se você não fizer, meça, deixa lá, roda, faz a medida para a gente garantir que está tudo funcionando, porque são erros difíceis de acontecer, são erros que não são fáceis de repetir, esse é o tipo de erro que você fala, estava mexendo aqui, deu problema, aí eu chamei o técnico e nunca mais deu aquele problema, por quê? porque a heap ela vai adicionando e removendo, há uma outra coisa que eu esqueci de falar na heap, tem tudo aquilo lá que a gente colocou, depois a gente olha no vídeo para lembrar o que é, e a interrupção, a interrupção ela não pausa o teu processo e salva na stack, ela pausa e salva, como ela pausa e salva, você vai consumir stack para conseguir atender a interrupção, as variáveis locais das interrupções também vão ter que contabilizar ali, então assim, tem uma série de informações que vão para heap e aí o erro acontece, por quê? porque você está chegando na beira do sistema e aconteceu uma interrupção exatamente naquele momento que a tua stack estava cheia, aí deu problema, você chama o técnico, nem sempre você vai ter a sorte de apertar o botão para ele chamar a função de processamento do debounce enquanto ele está atualizando o display de sete segmentos então ele estava dentro da função aí aconteceu a interrupção de botão no meio da função de sete segmentos ou seja, a função de sete segmentos preencheu um tanto aqui aconteceu uma interrupção do teclado enquanto eu estava na interrupção do teclado aconteceu uma interrupção do timer enquanto eu estava na interrupção do timer aconteceu mais alguma coisa x aí estourou a variável e salvou em cima de uma região que eu não devia ter salvo não deveria ter mexido é difícil replicar porque nem sempre você sabe a sequência dos eventos que aconteceram com essas funções você consegue falar olha qual que é a sequência o que estava acontecendo quando chegou aqui aí você consegue tentar entender qual o problema entendendo qual o problema você consegue delinear a situação certinho então a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso na próxima aula que a gente vai trabalhar com o frerritoso a gente vai entender um pouco melhor do funcionamento do frerritoso as tarefas as questões mas é interessante a gente entender um pouco antes a memória para a gente poder na hora de criar as tarefas saber o que a gente está fazendo certinho então muitíssimo obrigado qualquer dúvida que não tiver aqui na no síncrono me manda por e-mail ou marca o horário a gente tira as dúvidas para vocês muito obrigado pessoal até a próxima tchau